Olá, elas ligam regiões e facilitam o escoamento da produção. As estradas são essenciais para o desenvolvimento do país. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DENIT, tem investido em obras estruturais nas rodovias do governo federal. Como é feito esse trabalho? Quando deve ficar pronto? A recuperação das estradas é o tema de hoje do NBR Entrevista. O nosso convidado é Roger Pegas, diretor de infraestrutura rodoviária do DENIT. Olá, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Obrigado pelo convite, Carla. Bom, para a gente começar, o Brasil a gente sabe que tem inúmeras rodovias e muitas precisando de recuperação. Como é o trabalho do DENIT? O trabalho do DENIT é contínuo. Nós temos 55 mil quilômetros de rodovia na nossa malha e a nossa intenção, vencendo ao longo dos últimos anos, manter essas rodovias com uma manutenção estruturada. Quais sejam? Contratos de média e longa duração, contratos de dois a cinco anos de extensão. Durante esse período, a empresa entra, faz a recuperação da pista, deixa ela em condições de bom tráfego, de boa qualidade de tráfego e ao longo do restante do contrato, ela mantém a rodovia fazendo roçada, capina e operações tapaburaco necessárias. Esse é um trabalho demorado? É preciso arrancar todo o asfalto? Como é que é feito? Normalmente, o trabalho é feito baseado em cima de um levantamento prévio, do projeto ou de um anteprojeto de engenharia. Não é necessário arrancar todo o asfalto. O trabalho se restringe às áreas que estão afetadas e ele é um trabalho contínuo, como eu falei. Nós temos dois tipos de contrato. O contrato de crema, primeira etapa, que é um contrato de dois anos. Nesse contrato, durante o primeiro ano, a empresa faz a recuperação do pavimento e no segundo ano mantém a rodovia, em todas as condições, drenagem, roçada e capina, sinalização e pavimento. E um outro contrato que é mais longo, é um contrato de cinco anos, que faz intervenções normalmente mais estruturantes, incluindo aí até condições de tráfego, terceira faixa, um ou outro acostamento e interseções que a gente às vezes tem com uma entrada de cidade, uma entrada de uma zona industrial. Nesses contratos de cinco anos, ao longo de dois anos, a empresa faz a intervenção mais pesada e nos três últimos anos, ela simplesmente faz a manutenção do trecho também, roçada, capina, manutenção da drenagem e algum eventual reparo que tenha que ser feito no asfalto. E quem fiscaliza esse trabalho é o DENIT? São as equipes do DENIT. Nós temos equipes em 127 unidades locais esparramadas pelo Brasil inteiro, distribuídas em 23 superintendências regionais. Então, são engenheiros que ficam nessas unidades e são os fiscais desses contratos que são, essas empresas são contratadas por licitação no DENIT. Seja pregões para o crema de primeira etapa, sejam a modalidade agora RDC, que a gente tem utilizado bastante para os cremas segunda etapa, são intervenções mais pesadas. Esse RDC, ele é mais desburocratizado, digamos assim? Sem dúvida. A gente tem, da mesma forma como o pregão, a inversão de fases. Então, o DENIT, até o meio do ano, utilizava comumente a 8666. E nessa condição, a gente normalmente demorava de 240 a 270 dias para fazer a seleção de uma empresa para poder executar uma obra. Essas obras de manutenção, principalmente. A partir do meio do ano, nós passamos a usar o pregão e o RDC, que a presidente estendeu a todo o PAC, que antes era só para obras de copo. E nessas modalidades, nós temos demorado 60 dias para fazer, no máximo 60 dias para fazer uma contratação por pregão e na ordem de 90 dias para fazer uma contratação por RDC. Isso tem dado uma agilidade muito grande aos contratos. Para a gente ter uma ideia, ao longo do ano de 2012, nós contratamos 27 mil quilômetros de novas contratos de recuperação, crema primeira e segunda etapa. É um número, assim, que não tinha nunca atingido esse valor. O DENIT tinha um limite de 600 quilômetros de crema segunda etapa até então. Agora a gente sabe que obra causa transtorno para o motorista, né? Mas é necessário, né? Tem que ter paciência. Sem dúvida. O motorista tem que tomar cuidado quando passa pelos trechos em obra. As intervenções não são ao longo de todos os trechos. As empresas vão trabalhando por frentes. Em horários também pré-determinados? Em horários pré-determinados. Normalmente as intervenções em rodovias rurais são feitas ao longo do dia. A operação normalmente fica num para e siga. O trânsito é interrompido de um dos lados e permitido a passagem. Mas cabe ao motorista simplesmente ser precavido, ter cuidado. A sinalização desses pontos é uma sinalização boa. Uma sinalização que permite ao motorista parar e andar com cuidado. Então é não exceder na velocidade quando estiver passando por esses locais. E esse trabalho está sendo feito em todo o país? Em todo o país. O DENIT mantém a malha do Rio Grande do Sul até o Amapá. Nós temos rodovias federais. E praticamente assim, não tem município no Brasil que nós não tenhamos uma frente de trabalho hoje para fazer restauração de rodovias. Agora, onde a situação está mais crítica? Agora, o nosso cuidado maior tem sido na região sudeste e centro-oeste por causa do regime de chuvas. As regiões de Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. E também aqui, Goiás, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Durante o final do ano, é o período de chuvas nessas regiões. Então, requer maior cuidado. As chuvas têm sido até mais tranquilas. Esse ano não tem sido um ano de muitos serviços de contenção de encostas, de emergências, mas a gente deve ter cuidado. Nós estamos atentos e com a malha 100% coberta, nós temos condições de atuar de imediato nas rodovias onde ocorrem qualquer incidente. Qual é o critério de escolha da rodovia que vai ser recuperada? O que pesa mais? O critério... Não, na realidade, o DENIT tem hoje como meta cobrir 100% da malha que não esteja sofrendo outro tipo de intervenção, como uma duplicação, uma adequação de capacidade, com esses contratos estruturados. Então, não tem um critério de escolha em termos de importância. 100% da nossa malha é importante, é um patrimônio que foi construído ao longo de 50, 60 anos e é fundamental para o governo, o DENIT tem o entendimento de manter 100% dessa malha com contratos de manutenção. Bom, vamos falar em custo, né? Qual é o custo total dessa iniciativa? É caro recuperar a rodovia? Sim, é um trabalho caro, mas com a continuidade desses trabalhos, porque qual é a ideia? Ao término de um contrato, imediatamente o DENIT coloca outro contrato. Para fazer a manutenção. Para fazer a manutenção. Então, a cada vez mais, os nossos contratos vão ter valores menores, porque as intervenções vão ser menores. Então, ao longo dos últimos anos, o DENIT tem encontrado, tem crescido na condição de malha boa e excelente, os índices a cada ano que passam são melhores. A nossa expectativa para os próximos dois anos também são índices, o crescimento desses índices, até por essa cobertura com esses novos contratos que estão sendo feitos agora. E com isso aí a gente tem a ideia de chegar a 100% de malha em condição boa ou excelente, sempre com o contratado. E qual é a consequência direta desse trabalho? É, por exemplo, a redução do número de acidentes nas estradas? Redução de acidente, redução do custo Brasil, redução do custo do frete, menos danos aos veículos. Então, quer dizer, a gente só tem ganhos com isso. Seja na intervenção de melhoria da qualidade da rodovia, da melhoria da condição de tráfego, como na própria melhoria do pavimento. Muitas rodovias não têm uma necessidade de ter uma intervenção de duplicação ou adequação. A manutenção daquela via é mais do que suficiente. Com isso, mesmo assim, a gente consegue ter uma redução grande do custo, do tempo de transporte, tudo isso. Bom, quem viaja pelas estradas, percebe que em muitas, em especial nas vicinais, não há acostamento. Isso não é perigoso? As rodovias, elas têm classes. Então, quer dizer, quando uma rodovia, ela é implantada, ela parte da sua situação de implantação, normalmente ela é implantada com uma categoria mais, vamos dizer assim, numa condição mais barata. Então, ela normalmente é implantada só com a pista principal. Às vezes, tem uma pequena faixa de segurança de meio metro, um metro para cada lado. Mas, à medida que a demanda de tráfego daquela rodovia for aumentando, vão sendo feitos estudos para se fazer acostamento e tal. O DENIT dificilmente vai ter uma rodovia com essas condições. Onde ocorre isso? Em rodovias estaduais, que ao longo dos últimos anos possam ter sido federalizadas. E aí, nessas condições, a gente já trabalha hoje com estudos para fazer a ampliação e a colocação de acostamentos nessa rodovia. Normalmente, as rodovias estaduais têm um gabarito um pouco menor do que a rodovia federal. São as rodovias mais de atendimento vicinal. A rodovia federal, normalmente, é para o tráfego de maior distância. Do que foi programado pelo DENIT, qual é a meta para esse ano de 2013? A meta para esse ano, nós temos uma meta de atingir uma carteira de contratos de manutenção de 18 a 20 bilhões de reais, depende muito dos percentuais de desconto. cobrir 100% da malha esse ano. Nossa meta é de chegar ao final do ano, ao meio do ano, com 100% da nossa malha coberta. E a intenção, o investimento que a gente estima é algo em torno de 7 a 8 bilhões de reais esse ano com a manutenção de rodovias. O governo tem capacidade de recuperar todas as rodovias? 100% da malha. O DENIT, na malha que está sobre a jurisdição dele, faz isso. É óbvio que o governo vem ao longo dos anos estudando as concessões de rodovias, aquelas rodovias que têm uma demanda, exatamente, que têm uma demanda maior. Elas saem da jurisdição do DENIT, vão para a NTT e aí são concedidas a iniciativa privada para que possam explorar e manter essas rodovias. Mas o senhor acredita que esse mecanismo pode ser uma alternativa? A privatização, a concessão? Onde tem demanda, tem sido realizados grandes programas de concessão, onde tem a demanda. Bom, o DENIT cuida das rodovias federais. E como é que fica a situação dos estados? Existe alguma colaboração, algum tipo de parceria? Ou não? É cada um por si? Não. Os estados, vários estados, vêm ao longo dos últimos anos desenvolvendo programas de manutenção semelhantes aos que o DENIT vem, cada um também na sua modalidade ou com as suas características, é óbvio, respeitando as características, os orçamentos dos estados. Os estados, de modo geral, vêm melhorando também a condição da sua malha ao longo dos últimos anos. O que representa a gente investir em rodovia? Redução do custo do Brasil, crescimento, aumento do PIB. É direto, é ligado. A manutenção das nossas rodovias é a garantia de a gente poder fazer o escoamento da nossa produção e o desenvolvimento da nossa economia nos mais distantes rincões do país. Como eu falei, o DENIT abrange praticamente todos os municípios do nosso país. Nós temos uma rodovia federal. Retorno desse trabalho feito até agora? O retorno ao longo dos últimos anos tem sido, como eu lhe falei, índices cada vez melhores. Pesquisas como a CNT tem inclusive mostrado que na condição de pavimento o DENIT tem melhorado seus índices ano a ano. E o que a gente verifica é exatamente isso. Quer dizer, os anos mais fortes que a gente tem feito de investimentos e a nossa intenção no ano de 2013 é ter um investimento muito forte, seja na manutenção como na construção e no programa de segurança também, o BR Legal, é a gente ter um crescimento maior da nossa economia até por esse reforço do investimento e a facilidade de ligação à redução do custo da produção. Está certo. Muito obrigada pela sua participação na NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Carla. Outras informações na página do DENIT. E para rever essa entrevista é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. e a TV do Governo Federal.